A Record TV e o R7 divulgaram o quadro eleitoral, pesquisa de São Bernardo do Campo. Na avaliação estimulada, se a eleição fosse hoje em São Bernardo, o atual prefeito Orlando Morando, candidato à reeleição pelo PSDB, teria 40% das intenções de voto. O ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, teria 11%. Rafael Demarque, do PSL, 4%. Dr. Leandro Altrão, do PSB, 2%. Lourdes, da chapa coletiva do PSOL, 2%. Cláudio Donizete, do PST, 1%. Brancos e Nulos somam 23%. Não Sábio não responderam 17%. Com esta intenção de voto estimulada de 40%, fazendo a variação para os votos válidos, ou seja, a votação no dia da eleição, Orlando Morando ganharia a disputa no primeiro turno. Ou seja, segundo a pesquisa R7 Record TV, a eleição em São Bernardo pode acabar no dia 15 de novembro. A pesquisa foi feita entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro e ouviu 800 eleitores. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para cima ou para baixo. A margem de confiança, 95%. A pesquisa está registrada no TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sob o número 04984, barra 2020. Levantamento foi feito pela empresa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. Repórter Leandro Amaral. O número 011984, barra 2020. O número 011984, barra 2020. Obrigado.